Fala pessoal, Naito aqui e mais um episódio de Final Fantasy VIII E vamos lá, vamos começar aqui a explicar o sistema de batalha do Final Fantasy VIII E como que eu vou fazer pra tentar zerar o jogo sem deixar o Squall evoluir Começou aqui a batalha, ah e eu coloquei o jogo em português também A antena me deu essa dica, fui lá, procurei na comunidade da Steam Então agora o jogo está em português, vai ficar mais fácil Bom, a Quiches e o Squall estão com o GF Então eu posso dar Draw, que é assim que a gente vai conseguir magia Você dá aqui, Stalk, e aí você vai aprender a magia e pegar algumas No caso aqui vai começar as magias básicas, Fire Se você der Draw na outra também Ou você pode castar, só que quando você pega a magia do bicho e casta de volta Geralmente a magia não é muito forte Com a Quiches você pode atacar normal Ela vai e ataca E com o Squall, quando você ataca você aperta o R1 Na hora do ataque e dá esse crítico Que é o que ela explicou no começo da batalha Então vamos matar um aqui só para deixar ele encheu o saco Ah, e no Final Fantasy VIII é o seguinte Quem dá o último hit ganha um pouquinho mais de XP É pouquinha coisa, mas é um pouquinho mais de XP Só que aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou juntar, aproveitar que o Squall também está com o GF Já vou pegar a magia dele assim Mas eu vou, na verdade, eu vou matar o Squall Porque eu não quero que ele up Eu quero tentar manter ele no level inicial Aquele que começou aqui no level 7 Então eu vou tentar manter ele no level inicial Só para constar, as magias chegam até 100 Então às vezes você dá sorte de pegar 9 Que é o máximo que você pode dar por Drown Ou pelo menos 1 Ou às vezes não consegue nem puxar Dependendo da inteligência do personagem A afinidade que ele tem com o Summon Porque tem isso também Quanto mais tempo o personagem passa equipado com o Summon Mais afinidade ele vai tendo com aquele Summon Mais as habilidades vão funcionando Demora um pouquinho mesmo, as primeiras aqui Aqui dá para você pegar Fire Sleep Não desse bicho Dos bichos que tem aqui em volta de Balambro Sleep Thunder Scan Que é tipo o Sense do Final Fantasy VII E Blizzard Que é o Ikuri Que é o que a gente vai precisar Principalmente o Blizzard Que é a magia de gelo Então, na verdade, o foco A gente vai ter que pegar a magia de gelo Porque a gente vai enfrentar o Wift Na Fire Cavern Então, é o que vai precisar para enfrentar ele Fogo, acho que não vai ser muito efetivo Qualquer coisa, se demorar muito Eu faço um corte Mas eu vou mostrar Cada um dos monstros Que dá uma magia Que tem as coisas para pegar E a gente Para mostrar certinho Como fica Dá para pegar também Um Limit Break Da Quizz Aqui tem um bicho que dropa Um item para ela Tem chance De dropar Porque aqui A Quizz É como se ela fosse A enemy skill do Final Fantasy VII Ela aprende algumas habilidades dos inimigos Então, só que é através de itens Você dropa o item Ou faz o item Ou compra Enfim, você tem que achar o item E aí ela usa E ela aprende habilidades Que seriam equivalentes Daqueles inimigos Né? Ó Acho que está acabando já Primeira vez, tá? Eu estou fazendo É... Inteiro Só para mostrar Porque demora mesmo Tá? E vou matar o Squaw Vamos lá Tá, depois eu termino De pegar os negócios Ou não Não, vou matar Vou matar o bicho Vai Vou matar o bicho Que eu quero mostrar O que fica depois Da batalha Que é outra coisa importante Só que vou deixar A Quizz Até o leste Com a escola Vou dar mais um Um draw Porque É isso Que a gente vai ter que Prestar atenção Na hora de upar Tá? O Squaw vai ganhar um pouco de XP agora Não tem problema Vamos lá Os de vitória Então ó Quando passou a batalha Você vai ganhar XP A gente ganhou A Quixi ganhou 152 Porque ela deu last hit nos dois inimigos O Squaw ganhou 119 O Squaw ganhou 119 E ele tem que ganhar 500 para upar para o level 8 Tá? Então apertei e passou Ganhei uma Moonstone Ok Aí ganhei 2 AP Esse 2 AP É o que faz a habilidade do Summon evoluir Lembra que eu falei para colocar card no Quetzalco E boost na Shiva Porque por enquanto a Shiva precisa do boost Tá? Então eles ganham 2 AP para essa habilidade Só que o Summon Para ele evoluir Ele evolui com aquele mesmo tanto de XP Que o personagem ganhou Vou até entrar aqui no Summon No GF Tá vendo? Ele ganhou A XP normal Só que a habilidade card Que o Quetzalco está upando Ganhou 2 pontos Foi os 2 pontos de AP Tá? Então agora eu vou fazer o seguinte Eu até esqueci Tem que mudar aqui Eu vou aumentar a velocidade da batalha Para ficar mais rápido E vou colocar o cursor No Cursor no Que eu já Seria memorável Memória Aquele que você clicou Então porque aí você segura o botão Quando você está fazendo draw E aqui o ATB Eu vou colocar contínuo Porque é o jeito que eu jogo Fire Em Ophantasy E o ATB é aquele Active Time Battle Que o inimigo não espera você Ele Simplesmente ataca Então agora aqui O que eu vou fazer Eu vou passar As magias da Da Quixis Ó Os Fire dela Vou passar pro Squall Tá? Ó Fechou 100 lá Ela ficou com 26 Beleza? Porque Eu vou ter que fazer isso Vou ter que pegar a magia com a Quixis E passar pro Squall E vou ter que pegar aqui Ó Junções Né Tirar o O Quetzal do Squall Porque com o Squall morto O Quetzal não vai ganhar esse XP E eu não lembro se ele não ganha Acho que ele não ganha P também Então Eu vou ter que deixar os dois nela Né Colocar ali ataque E tal E vamos lá Aí ó Você vem aqui Atrás da Da Garden Aqui na Pé da montanha Tem chance de vir O bicho de gelo Ó Não veio Veio o bichinho aí de novo Então Eu vou cortar essa batalha Tá? Que eu vou Eu vou matar o Squall Na verdade É estranho Mas é isso Né Eu tenho que matar o Squall E vou catar mais Fires Pra Quixis E aí eu volto A hora que eu achar O outro inimigo Pra não ficar repetindo as batalhas Tá bom? Então fui Bom Beleza Matei o Squall Né Peguei as magias Fires Então o Fires Tá completo E aqui ó Como eu tava falando Atrás da Garden Pé das montanhas Tem chance de vir um inimigo É isso O Glacial Eye Né se eu não me engano E ele tem Cury E Blizzard É o que você precisa Principalmente Tá? Vou pegar aqui Olha Eu vou até castar a Cura Pra curar um pouco A Quixis Tá? E o Squall Como ele vai tá morto Ele não vai ganhar XP O único problema É que você vai ter que fazer Duas vezes a coleta Você vai ter que pegar Sem com a Com a Quixis Né? Stock Eu já ia jogar Bom Se você vai jogar Gelo nele Ele cura É Eu vou ter que pegar Sem com a Quixis E depois Passar pro Squall Aí pegar sem Porque eu vou ressuscitar O Squall Só antes de enfrentar O Chefe Porque nesse Final Punch Chefe não dá XP Chefe dá uma grande Quantidade De AP Mas não dá XP E também Tanto inimigo Quanto o Chefe Não dá dinheiro O dinheiro daqui Vem de salário E o salário A gente só vai começar A receber quando fizer O teste Da 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 Seed Tá? Que na verdade A gente já tá fazendo Que é por isso Que eu matei o Squall Porque eu não posso Fugir de batalha Porque eu já tô sendo Avaliado pro teste Então eu não posso Fugir das batalhas Só que eu também Não posso deixar o Squall Ganhar XP Em relação ao desafio De zerar o jogo Com o Squall Level Inicial Que é uma conquista Que tem na Steam Se você não tiver Fazendo isso Normal Deixa o Squall vivo Cada um pega o seu É até mais fácil Tá? Se você estiver jogando Pela primeira vez É até mais fácil Jogar com dois personagens No começo Se bem que no começo É bem simples Como nesse Final Fantasy Você fica com três personagens Por batalha Praticamente você vai Nesse esquema Você vai jogar com Dois personagens só Se bem que na verdade Eu vou Né? Eu tô tentando Upar A habilidade Que é o Card Por isso que eu falei Que é importante Upar o Card Que a gente vai fazer o seguinte Quando você transforma O inimigo em Carta Né? É... Você não ganha XP Você só ganha O AP Da batalha Que é pra upar A habilidade do Summon Mas o XP Normal você não ganha Ou seja Depois que eu tiver A habilidade de Card É praticamente Brincar de Pokémon Né? Brincar de ficar Colecionando Os bichinhos Ó Acabei de pegar O Blizzard Pegar o Cury Agora Tá? Depois eu vou fazer A mesma coisa Com o... De novo Né? Pegar a Blizzard Cury Pro Squall Só que daí Eu não vou mostrar Tá? Daí eu só tô mostrando O inimigo Uma vez Então Atrás da Garden Tem o Glacell Eye Que vai dar Blizzard Cury Na frente Ele tem os Bug Né? Aqueles bichinhos Blue Bug Lá Que dá Fire e Scan Tem na praia Tem um outro lá O... Quetzatecalon Acho que é o nome dele É um peixinho Estranho lá Também eu vou passar lá Ele dá Fire e Sleep Né? E na floresta Tá? Só que na floresta É um pouco arriscado Então... É... É... Salva antes De mexer na floresta Tem lá Uma lagarta Que dá Um item Que é o... Que é o Limit Break Da... Da Quixis Da... Thunder Né? E... Eu não lembro se ele dá Cury ou... Ou Sleep É alguma coisa assim Tá? Só que tem chance De vir o T-Rex E é aquele negócio Que eu falei O T-Rex É um inimigo forte Pra esse começo Só que... Você não vai poder fugir Pelo menos não Sem perder pontuação Tá? Então... Salva Aí você entra na floresta Pega os Thunder E sai Né? É... É... É raro do T-Rex Mas... Às vezes a gente tem sorte Da primeira pisada Na floresta Ele aparecer Então... É sempre bom É... Né? Garantir Vamos lá Terminando os Cury Aqui Tá? E ó Quer ver? Eu vou usar o Cury Aqui da... Castan... Ó Acabou de pegar Né? Sem O castan do bicho Ele cura bem fraquinho Curou sem Geralmente um Cury Vai curar uns 300 Né? Só que como eu tô castando Do bicho Ele sempre casta fraco Mas também Depois quando você tiver Mais inteligência Mais espírito Aí você tem chance De dar um Um casting Melhor Tá? Vou até aproveitar Deixa eu ver Eu tô com o GF Vou matar ele com o Etsaku Só pra... Só pra fazer show off Então Aquilo que eu falei No outro vídeo Né? A barra Que aparece ali Azul É do GF Tá? Então É o HP dele Ele tá me protegendo É tipo um escudo E aí Até ele ser invocado Fica aquilo ali Se é o bicho Que dá 300 danos Que é o HP do Etsaku Ele vai matar o Etsaku E ele vai ser invocado Tá? É isso que acontece Ihuuu Explode tudo Isso aí Matou? Acho que não É O Etsaku Não tá forte Porque não Pô Não coisa Né? O começo O ruim de não fazer level É isso Até os bichinhos fracos Conseguem resistir E não tem o boost Também, né? O boost Faz uma grande diferença Nos GF Aqui nesse Final Fantasy Beleza? Então Vamos pra próxima batalha E já volto Vamos lá Vamos passar aqui na floresta Vamos ver se eu consigo pegar o bichinho aqui Sem morrer 120 Rex E... Aê Tá aí a lagarta Né? A lagarta A gente já vem com os bugs Junto, né? Aí Vamos matar o... Os fedelha ali primeiro Vou usar a Shiva agora Aí É... Nessa lagarta Ela vai dar Acho que Thunder E Sleep Não tenho certeza Ou Kurei, tá? Kurei a gente já pegou ali em cima Então é mais pelo Thunder, mano E também você pega se quiser Isso aqui não é obrigatório pegar Porque o que você vai precisar realmente É o Blizzard Para poder Enfrentar o... O Ifrit mais fácil Aí Os bugs Já foi Ah, matei a lagarta também Mancado Ah, ganhei a carta dele 4 de AP Aí a Shiva evoluiu Ela ganhou o HP O... O... O boost Aí depois de boost Começou a prender aqui o... Ice Mag Tá? Que vai ser para você refinar itens É... Para... Magias de gelo Gelo e água, né? Deixa eu ver se eu peguei aqui, ó Hum... Não, não veio, né? Só veio a carta do... Do bichinho Então já tem uma carta dele Já... Qualquer coisa você pode refinar Depois tem uma habilidade do Kurei Saku Que é muito útil, por sinal Refinar o... A carta em item E aí você transforma... E aí você transforma... Ferrou... Antes de entrar na... Na floresta Ainda bem que eu tinha deixado um save Já que pronto Só... Cancelei aquele e vim para esse Porque... Você viu que... Tem chance de ele aparecer E é Kurei, tá? Então é Thunder e Kurei que o bichinho tem Como eu disse Não é obrigatório pegar Você pode deixar Pegar depois É... A hora que você tiver Já tranquilo E também a gente vai fazer Um... Os esquemas aí de card Para poder... É... Conseguir item Então a gente vai conseguir magias É... Já level 2 Level 3 Magias que você só conseguiria Muito mais a frente no jogo Equipamentos A gente vai conseguir tudo No começo do jogo Tá? Então por isso que vai... Vai ser um pouco cansativo Fazer o esquema lá de ficar Transformando o bicho em carta É... Tentar evitar o pá O squall Tá? Se você juntar tudo isso Fica pesado Então eu sugiro Se você estiver jogando É... Se você estiver jogando Pelas primeiras vezes Vai normal O squall normal Tá? Não tem problema É... Só... Cuidado com o dinheiro Porque o dinheiro Enquanto você não tiver salário É... É complicado Porque você não vai ter Tá? Você começa com 5 mil E vai morrer com 5 mil Enquanto não passar No exame da Cid Bem que o exame da Cid Tá perto aí já Opa Não é... Foi... O bichinho Tá nervoso Tá nervoso Tá me dando crítico ali Mas não tem importância Usa a cura Já tem a cura dele mesmo Né? Até não vou... Vou nem pegar muito O thunder dele Eu vou pra... Pra Fire Cavern O vídeo não ficar muito longo Eu vou pra Fire Cavern Vamos fazer o teste Do... Do Ifrit Porque aí... Eu vou ensinar Como que você vai fazer O esquema Pra upar Também o... O... O Kuetsaku já vai aprender O... O card Né? Acho que com a experiência Do Ifrit A gente já deve Pegar o card E aí Você já faz O esquema certinho Pra upar E aí você vai estar upando 3 summons Tá? Porque você ficava upando Agora só as habilidades Da Shiva E do Kuetsaku E depois você vai ter que fazer Isso com o Ifrit Então já faz O Kuetsaku A Shiva E o Ifrit Tudo junto Ó Ih, mas o bicho Tá nervoso Eu tô pegando Só com a Kish Tá? Eu nem peguei Thunder com o Squall Porque não vai ser útil Agora Aí Conseguiu Agora vamos Matar, né? Toma, meu filho Toma Vamos ver se ele Dropa o item Também pra ela Se ele dropar Melhor ainda Porque aí eu já tenho O Limit Break dela Mas também O Limit Break dela Não é tão importante O importante é você Ter magia de gelo, tá? Pegue 100 Blizzard Com o Squall 100 Blizzard com ela 100 Cure com cada um E Tranquilo Aí vai ficar tranquilo O negócio Bom Agora sim, né? Vamos lá Pra Fire Cavern E vamos Ó Aqui ela vai querer Explicar a junção Que eu já expliquei Lá no outro vídeo Quando você Linka o GF Daí você pode usar As habilidades deles Ok Eu já sei Minha filha Vambora Tudo bem? Vamos lá Aí aqui vai ter Os dois Guardinhas da caverna Que são os Inspetores Lá da Da Garden Se apresenta pra ele Ó Nível baixo O membro da Cid Deverá auxiliar Ok Sim Tem um membro da Cid Que é Aquichis Né? Ela é estrutura Por isso que ela veio junto Lá Ela irá me auxiliar Ó Número 14 Ela vai Ó Então aqui você tem que escolher o tempo Tá? Pra efeito do teste Pra você ganhar uma nota boa Nesse teste Escolha 10 minutos Tá? A escolha do tempo Conta Ou seja Quer dizer que você tá Pegando o menor tempo E matar o Ifrit A gente tem que matar o Ifrit Faltando 10 segundos Ó Aqui ela vai falando Que ela vai auxiliar Não sei o que Tudo bem Aqui tem um diálogo Entre eles Que eu acho até engraçado Que Ó Geralmente ficam nervosos Nesse teste, né? Eu acho que o meu charme Os deixa assim Pois o copo Ficou até O que? Né? Como assim? Mas vamos lá Se pegar a batalha aqui Só tá É... Só tá com isso, né? Por isso que eu falei De deixar o Skull morto Porque aqui É muito difícil Mesmo que você já tenha O comando de card É muito difícil De você matar Alguns inimigos Aliás De transformar em card Por não ser esse morcego Eles são difíceis De você transformar em card Você vai acabar matando E Por causa do tempo, né? Não pode demorar muito também E vai acabar Também É... Tendo problema Do Skull acabar o pano Tá? Então Diz que eu acho Que a melhor solução É deixar ele mortinho ali Deixa ele mortinho no canto Ele fica ali quietinho Não tá reclamando E antes do If Que você ressuscita ele Ó Dois de AP Subiu de nível Subiu de nível Ok, né? Nada de card Eu quero card Aqui tem um draw point De... Acho que é Fire Então eu não vou nem pegar De um reto Eu já peguei lá fora E mais uma batalha Aqui pode vir os morcegos de fogo Ou os bombes Aí Veio os bombes Os bombes É o seguinte Eles são bons Pra você transformar em carta Tá? Eu até recomendo Que você Transforme pelo menos Uns quatro deles Em carta Vou usar aqui a magia Porque Eles são mais fáceis de matar Com Com a magia elemental Se ficar só na porrada Você vai ficar meia hora Aqui pra matar ele Fora a chance Que ele tem De explodir E mandar Tudo pro saco, né? Aquele esquema, né? Bomba de Final Fantasy E o que mais gosta de fazer É explodir E tacar fogo em geral Toma mais um Aí, beleza E agora os morceguinhos Só um tapa Cada um GG Né? Bom que já vai dar Um bom AP aqui Pelo menos uns quatro Geralmente AP É um por bicho Geralmente Tá? Então batalha que vem Três bichos Geralmente você vai ganhar Três AP Se vier seis bichos Você vai ganhar seis AP Por aí vai Vamos ver Ó Um stone Ó Quatro AP Beleza? Uma quantidade razoável Ai Mais batalha Ah é É bicho diferente Não vou nem Nem cortar Se bem que Aqui eu não ia cortar mesmo Porque faz parte do teste É bom vocês verem como É Se comportar, né? Como fazer Ele não é forte Ele tem as três magias Se não me engano É Fire Thunder E Blizzard Se eu não me engano Mas ele é meio chatinho Porque ele é fraco E ele só fica gastando magia Ó Aqui já é perto do Ifrit Tá? Tá falando o negócio do Safer ali Deixa eu entrar aqui Deixa eu entrar aqui na tela Ó Entrei na tela do Ifrit Então agora eu vou Ressuscitar o Squall E vou Curar, né? Os dois aqui E vamos pra batalha Cadê? Deixa eu pegar aqui Vou passar Vou passar 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 a Shiva Pro Squall Isso Deixa assim Opa Ataque Não, peraí A habilidade eu preciso colocar É Medic Drawn Vou colocar item E Drawn Eu não vou usar O GF Ou vou Não, vou usar Vou usar Vou usar É o Ifrit O Ifrit é legal de usar Ele fala uns negócios Quando você usa a Shiva Certo Então é isso Você está pronto Vamos lá Parece bem confiante E lá vem o bichão Agora é o seguinte Tá vendo que tá ali Tá faltando Uns 5 minutos e meio Tá? O que que a gente vai fazer? Vai usar scan Pra ver o HP dele Né? Acho que até ele tem Ó Ele tem o scan Vou castar nele E a gente vê mais ou menos Quanto que ele tem de HP Aí quando A gente vai abaixar o HP dele Vai ser o suficiente Pra dar um golpe e matar Ó Ele tem 1068 Pra dar um golpe e matar E aí Quando tiver faltando 20 segundos A gente mata Por que 20 segundos? Porque ele tem umas falas Ele tem uns negócios Então Não é bom deixar muito em cima Vamos lá Castar Blizzard E o Quando precisar também Ele tem cura Você pode pegar a própria cura dele Pra se curar Né? Ó 96 Arranca uma pedra de gelo dele Então Já tem que ter isso Mais ou menos na Na cabeça Então você tem que deixar ele Com menos de 90 Pra poder dar uma pedrada Ó E matar Tá? Então Ó A Shiva Opa É esse meu filho Tá gastando meu HP Eu faço a cura Sem problema Sem problema Vou precisar curar o Squall Também Tá? Então vai com calma Sem pressa E É tudo tranquilo Ah Tinha um negócio aqui O Boost Você segura o Select Aí aparece o botão Eu vou apertar Esqueci que a Shiva Eu tinha pegado o Boost 154 Eles tem Shiva Ah Eu achei engraçado Ele reclamando Tem uns monstros Que são muito engraçados Tem os Brothers Que é o lugar Entrar no lugar de Titã Né? Também É uma piada Aqueles dois Vou gastar a cura Aqui Se quiser pode usar Limit Break Também dos Quall Não vejo necessidade Mas pode usar Vou usar o Skunk Mais uma vez Pra ver Quanto que ele já tá Né? Porque ele já foi Uns par de ataque Sempre bom Dar uma verificada 629 Ok Vou jogar uns Blizzards Com o Skull Também Vamos ver se o do Skull Tá arrancando mais Não Tá arrancando menos É Então o Skull Aliás Vou curar ele Né? Vou jogar mais uma Shiva Nossa A cura agora foi Né? Menos que um Potion E vamos lá Tranquilo Já tá em 2,50 Dá tranquilo Pra fazer Ó Vamos fazer o Boost Agora Vamos ver Vamos ver Pra mim é o Quadrado Tá? É o Quadrado Tem que apertar Opa Apareceu o X Você para Apareceu o X Você para de apertar Aí 120 Tá bom Não foi muito aquelas coisas Mas tá bom Nada mal Para o humano Dá mais uma cura Nele Mais um Scan Tem que sempre ficar de olho No HP dele Porque se matar Sem querer Você vai perder Ponto de bobeira Aí 341 Então o que eu vou fazer Agora eu vou só No Blizzard Aí mais ou menos Eu já vou somando Aqui ó A Christy vai arrancar Uns 90 96 né? Então 96 Com mais 60 E pouco do Squall Não 70 Tá Mais um de cada Aí Acho que agora Ele ficou no ponto Tá com 13 de HP Um espirro que eu dei nele Eu mato Então agora é só esperar Aquele um minuto Descer ali Né? E enquanto isso Você vai curando Eu vou até matar ele Com o Squall Vai ficar mais bonitinho Mas pode matar Com a Christy Pode matar É... Acho que só com o Summon Se você matar com o Summon Ele não vai contabilizar A morte Para você Né? E tem Esse é um outro requisito Do exame Você tem que matar Mais de 75 inimigos Normal Sem matar com o Summon Se o Summon matar Não conta Mas se o outro personagem Por exemplo A Christy matar Não tem problema Ó 28 Ó Só 13 de HP Mesmo Um espirro Qualquer coisa Não precisa ser crítico Ó 20 segundos Taquei Beleza Rancou 50 Morreu Porque ó Até ele falar Ó Poder perder para o Manus Muito bem Mil lirias você Já foi os 10 segundos Vai quase zerar 5 segundos Beleza Então consegui derrotar ele Em menos De 10 segundos Ok Ganhei a carta dele 20 de AP Aprendi o Kart A Shiva aprendeu Lá o Ice Mag Aqui você pode colocar o nome No Wift Tá? Não vou mudar Então tranquilo Tá Aqui ela vai querer explicar Os ataques elementais Porque agora o Wift Ele vem com um elemental Para você É Colocar né No No personagem Mas eu não vou usar O ataque elemental Aliás Eu não vou Passar Porque é bem óbvio Vou colocar até na Quiz Aqui o Wift Ele já vem com o Strength Ou seja Você pode colocar ali Ela vai aumentar a força E Ah ela atacou o negócio Aqui Peraí Peraí Que agora o negócio Vai complicar Agora o negócio Vai complicar Tirar o Magic Magic Eu vou tirar Não Tira o item Eu vou colocar o card E Nas junções Já está o Blizzard Beleza Porque daí o Blizzard Aqui dentro Vai ser A festa Apesar que eu tenho que tomar cuidado Para não matar os inimigos E agora é só voltar Tá E como eu disse O bom é você pegar Alguns cards De Vou até ver esse Draw Aqui ó É Fire Tá Por isso que eu não peguei Então É É até bom você pegar Alguns cards de bomba Vamos ver se eu consigo Achar uns aqui ó Ó Já veio um bobinho aqui O monstro elemental Ai Agora vai explicar Tá O seguinte É Eu não vou atacar com a Quixis Ou vou Não vou atacar com ela Vamos ver quanto que ela vai arrancar Que ela está com o elemental Matou na hora Deu crítico Deu crítico Não foi muito bom Foi muito bom Eu ganhei mais XP Tá Tem 300 ainda Depois qual Tá sob controle Tá sob controle Então Já sei que eu não posso Atacar com ela Pelo menos não Tão direto assim Eu vou atacar com o Squall Pra enfraquecer Porque você tem que enfraquecer Igual o Pokémon Por isso que eu falei Que é igual Batalha Pokémon Porque você tem que Atacar pra enfraquecer Tá Ela está ali Vou passar pro Squall Aí você faz assim ó Nesse bicho Eu faço assim Eu castro um Thunder Nele E uso O O card Porque ele tem Muito pouco Acho que ele tem 30 de HP só Então já arrancou 26 ó Aí falhou o card Tá Tem essa chance também De falhar Então É um exercício de paciência Fazer isso Aí transformou Tá Virou card Bué o card E aí você não ganha Aqui ó Vai aparecer aqui Não ganha XP ó Zero de XP pros dois Mas Ganha o AP Do bicho Então é isso que vai ter que fazer Pra O Pau Summon Aprender as habilidades Falando nisso Deixa eu mudar aqui Da Shiva e do Quetzaku Ó Quetzaku Agora você vai aprender O Card Mode Que é pra você pegar As cards que você vai transformar E transformar elas Em item Tá Então essa aqui vai ser a tarefa Pro próximo vídeo A Shiva Já prendeu o Ice Mag Ok Agora é só escolher qualquer coisa Que você queira aqui Colocar ela pra prender vitalidade É bom Né E o Wifflet Nosso amigo Wifflet novinho aqui Vamos começar com o Boost Depois eu vou pro Fire Mag Tá Então Vai demorar Demora bastante Pra fazer tudo isso Passa as habilidades E Só que agora com o Command Card Você não upa É Mais o Squall Então você já pode usar ele Aí veio a bombinha Só pelo barulhinho Já sei que veio a bombinha Vamos lá Taca E Card Acho que ele tem uns 150 Por aí De HP Então Não é muita coisa Acho que dá pra dar mais um ataque Toma o Card Aí Agora acho que eu já não posso atacar mais Tá Tenta pegar uns 2 Bombs Como Card Vou dar mais um Vai só por Sem crítica Aí Só pra desencarga de consciência Aí Virou Card Tá Porque ele vai ser bom Pra você depois fazer o jogo Nossa Peguei uma carta rara Tem isso também Tá Você tem chance De estar transformando Um bicho normal Em Em Carta Só que ao invés de ser a carta dele Veio uma carta rara Vou até mostrar aqui Então Dá pra acontecer isso também Buel Tal Card Aqui Crista Ó Muito boa essa carta Principalmente pra início Agora pra gente fazer jogo de card Muito bom Tá Então tem a chance de você pegar Pode pegar o Crista Eu já peguei um outro bicho também Naqueles besourinho É Besourinho azul lá fora Tá Então é isso aí pessoal Tá Já O vídeo já ficou bem grande Eu vou ficar aqui catando A carta bomb É Não esquece de deixar o seu gostei Se você gostou Se eu não gostei Se você não gostou Né Adicionar os favoritos Pra ajudar na divulgação E agora ver esse bicho chato Que não É É É chato de matar Vamos usar aqui Thunder No Buel Primeiro que eu tenho que me livrar É do Buel Aí Ih Pior que eu me livrei dele Olha o morceguinho Qualquer ataque que você dá nele Vai matar Então não tem jeito Usa o O card direto Também não vai funcionar Vamos ver O que dá pra fazer aqui Usar um Thunder Esse é o problema Aí Thunder não matou O que é isso meu filho Tá doido Puta Colocar pra dormir Justo que não podia Colocou pra dormir Tem problema Tem problema Tem problema Tem problema Tem problema Tem Azuna Aí Use Azuna lá Esco Pronto Bicho tonto Tome esse card na sua cara Agora Yu-Gi-Oh Pra você Ih Errou Isso que é difícil Isso que é o complicado Acho que jogar Final Fantasy É besteira É fácil É fácil não Meu filho Sempre tem um xarope Pra tia trabalhar Nossa Vai dormir os dois Não Por que ela tá dormindo fácil E ele não Vai saber Mulheres Vai Vira a carta Aê Trabalho Desgraçado Então é isso aí Já finalizando aqui Antes que aconteça Mais algum imprevisto Até o próximo vídeo Não esquece de pegar Os cards Depois que pegar Os três aqui Do Bombs Você vai lá E faz na praia Tá Onde tem os peixinhos Transforma eles em cards Que eles dão mais a pena Ela compensa mais Do que ficar só aqui Beleza Então vamos lá Tentar pegar Mais um Ah é É morceio Tá Então até o próximo vídeo Valeu E Falou